Para fazer a inscrição de usuários, clique no bloco Administração e selecione Usuários, Usuários Inscritos. Na tela de inscritos, clique em Inscrever Usuários. Em busca, digite o número TRA, ou o nome para estudante, ou o número de matrícula, ou o nome para docente que quer escrever. Quando o usuário for encontrado na base de dados, clique em Inscrever e em seguida clique em Concluir a inscrição do usuário. Inscreva-se no canal.